Dê atenção ao seu desejo. Acredite. Dar atenção aumenta a vibração. Vibração. Intensificar, aumentar a sua vibração significa simplesmente dar ao seu desejo uma atenção, uma energia, uma concentração mais positivas. Não basta apenas identificar o seu desejo, você deve lhe dedicar também uma atenção positiva. Ao lhe dar uma atenção positiva, você estará incluindo a vibração desse desejo em sua vibração do momento. A lei da atração lhe dá mais daquilo a que você dedica atenção, energia e concentração. No entanto, se você identificar o seu desejo e não lhe der atenção, energia e concentração, não haverá nenhuma manifestação. A chave então, é identificar o seu desejo e continuar lhe dedicando atenção. Ao lhe dar atenção, você estará incluindo a vibração desse desejo em sua vibração atual. É ela que a lei da atração responde. Este capítulo explica esse conceito, lançando mão da ideia de que temos ao nosso redor um campo vibracional onde estão estocadas todas as nossas vibrações atuais. Você precisa incluir, portanto, a vibração de seu desejo em seu campo vibracional. O que estou incluindo em meu campo vibracional? Imagine que você tem um campo de energia ao seu redor e neste campo são capturadas todas as vibrações que você está emitindo. A lei da atração está sempre respondendo ao que quer que esteja dentro de seu campo vibracional. Os seus desejos estão dentro ou fora do seu campo vibracional. É importante compreender que todas as suas metas, os seus sonhos e os seus desejos estão fora do seu campo vibracional. Se estivessem dentro do seu campo vibracional, você já os teria alcançado e estaria usufruindo deles. Veja, por exemplo, o exercício que você realizou no primeiro passo para identificar o seu desejo. Agora que você tem clareza com relação ao seu desejo, é preciso incluir essa vibração na sua vibração atual, pois é a ela que a lei da atração responde. Se você fizer sua lista e enfiá-la no fundo do armário, o seu desejo não vai se realizar, porque a lei da atração não responde a coisas guardadas no fundo de armário. Ela só responde ao que está presente no seu campo vibracional. No segundo passo do processo da atração consciente, você vai aprender a utilizar palavras para dedicar atenção, energia e concentração aos seus desejos, criando uma afirmação do desejo. Enquanto estiver mantendo atenção à energia e à concentração em seu desejo, você o estará incluindo no seu campo vibracional e cuja vibração a lei da atração responde e corresponde. Estou incluindo tal coisa em meu campo vibracional? Ou estou excluindo tal coisa de meu campo vibracional? Em qual das colunas se encaixa a cada uma das frases? Na coluna que inclui algo em seu campo vibracional ou na coluna que exclui algo de seu campo vibracional? Vamos às frases. Quando estou falando sobre as coisas que desejo, quando reparo em algo que me agrada, quando fico sonhando acordado com o meu desejo, quando visualizo o meu desejo, quando finjo que já realizei o meu desejo, quando digo sim a alguma coisa, quando digo não a alguma coisa, quando me preocupo com alguma coisa, quando me queixo de alguma coisa, quando me lembro de algo positivo, quando me lembro de algo negativo, quando observo algo positivo, quando observo algo negativo, quando brinco com a ideia de de realizar o meu desejo quando reúno coisas relativas ao meu desejo quando rezo pelo meu desejo quando comemoro algo que me agrada a resposta que você verá a seguir pode parecer surpreendente mas é um dos conceitos mais importantes dentro da lei da atração ação que inclui algo em meu campo vibracional todas as frases que eu falei antes todas são incluídas em meu campo vibracional eu não tenho como excluir algo eu tenho apenas como incluir observe que quando você diz não alguma coisa está simplesmente dando atenção energia e concentração a essa coisa nesse momento isso também é incluído em seu campo vibracional dedicar qualquer forma de atenção a alguma coisa faz com que isso seja incluído em sua vibração atual reflita por um instante o que estou incluindo em meu campo vibracional duas ferramentas para intensificar sua vibração e alimentar o seu desejo uma das chaves para fazer a lei da atração trabalhar a seu favor é manter os seus desejos em sua vibração atual ou seja em seu campo vibracional nas próximas páginas vou explicar como afirmações podem ajudá-lo ou não a incluir o seu desejo em seu campo vibracional e vou lhe dar uma ferramenta uma ferramenta fantástica para auxiliá-lo na tarefa de reformular as palavras de suas afirmações para que elas funcionem efetivamente além disso vou lhe apresentar uma outra ferramenta que chamo afirmação do desejo essa ferramenta sem dúvida eficaz pode lhe dar a certeza de estar incluindo o seu desejo em seu campo vibracional e mantendo dentro dele ela é particularmente útil quando estamos lidando com desejos novos que podem ser esquecidos se não lhes dermos atenção consciente antes porém é preciso explicar porque a utilização das afirmações pode não aumentar sua vibração porque a utilização das suas afirmações pode não aumentar sua vibração uma afirmação é uma frase enunciada no presente e usada para declarar um desejo dizer tem um corpo esguio que me agrada é um exemplo de afirmação positiva sempre que ler a sua afirmação você terá uma reação baseada no sentimento que as palavras provocam em você lembre-se lembre-se de que a lei da atração responde as vibrações que você emite baseado em seus sentimentos e não nas palavras específicas que está usando se por exemplo você disser consigo mesmo que tem um corpo esguio que o agrada e este não for o caso ou quando ter um corpo esguio que o agrada lhe parecer alguma coisa inatingível você estará criando vibrações negativas você vai emitir uma vibração de dúvida e a lei da atração vai responder a ela dando-lhe mais dessa mesma coisa embora você não esteja querendo isso uma afirmação positiva pode ter uma vibração negativa a maioria das afirmações não funciona porque a lei da atração não responde as palavras mas sim ao sentimento provocado em você pelas palavras utilizadas a seguir você vai encontrar uma lista de afirmações positivas depois de ler cada frase pergunte a si mesmo que vibração você está emitindo negativa ou positiva todas as minhas relações de família são harmoniosas amo meu corpo sou milionário meus negócios estão indo de vento em popa tenho uma saúde ideal tenho um companheiro perfeito pergunta quando essas afirmações vão propiciar uma vibração positiva resposta quando elas forem verdadeiras para você quando você afirma algo que não é verdade para você estará emitindo uma vibração negativa pois a frase ativa dúvidas em você ao fazer tal afirmação parte de você vai dizer não é verdade minhas relações de família não são harmoniosas não é verdade verdade não amo o meu corpo não é verdade ainda não sou milionário não é verdade meus negócios não estão indo de vento em popa não é verdade não tenho uma saúde ideal não é verdade não tenho um companheiro perfeito a chave para o sucesso com as afirmações é que elas precisam ser verdadeiras para você pois só assim farão com que você se sinta bem a seguir vou lhe dar uma ferramenta para ajudá-lo a reformular uma afirmação de forma que ela seja sempre verdadeira para você e permita portanto que você emita uma vibração positiva ferramenta número um reformulando suas afirmações para que elas sejam verdadeiras para você alguns de vocês aprenderam que as afirmações devem ser sempre feitas no tempo presente aqui estou sugerindo que você está em processo o processo o processo de realização começa realmente quando você pensa em seu desejo fala sobre ele escreve sobre ele ou quando lhe dá qualquer forma de atenção energia e concentração então a verdade é que você está nesse processo quando você diz estou em processo a frase se torna verdade e se é verdade para você soa bem aos seus ouvidos faz você se sente bem e emitir uma vibração positiva vamos reformular as afirmações anteriores começando cada uma delas com a expressão estou em processo de estou em processo de atrair relações de família harmoniosas estou em processo de de gostar cada vez mais do meu corpo estou em processo de me tornar mais próspero estou em processo de crescer nos negócios estou no processo de ter a saúde ideal estou em processo de atrair o companheiro perfeito agora todas essas afirmações são verdadeiras para você quando uma afirmação é verdadeira para você ela e ela soa bem aos seus ouvidos quando isso acontece você emite uma vibração positiva a qual a lei da atração responde dando-lhe mais dessa mesma coisa reflita por um instante a lei da atração responde aos sentimentos que você experimenta em relação ao que diz e ao que pensa ferramenta número 2 a ferramenta da afirmação do desejo a afirmação do desejo é uma ferramenta eficaz para intensificar sua vibração e constitui o segundo dos três passos do processo da atração consciente uma vez que você já tem clareza quanto ao que quer escrever uma afirmação do desejo vai ajudá-lo a dar atenção a esse desejo lembre-se a lei da atração expressa aquilo a que você dá atenção energia e concentração para que você tenha mais dessa mesma coisa e é exatamente isso que a afirmação do desejo vai fazer você pode dizer por exemplo quero ter minha própria casa nesse momento a lei da atração está orquestrando circunstâncias e eventos para realizar isso para você no entanto se você for como a maioria das pessoas provavelmente vai se auto sabotar dizendo que não tem condições de comprar essa casa com isso estará emitindo uma vibração de falta e é a isso que a lei da atração vai responder depois que escrever sua afirmação do desejo você vai experimentar sentimentos de entusiasmo confiança e a esperança e todos eles dão sinais de que sua vibração foi intensificada você vai saber disso pelo modo como se sente a afirmação do desejo contém três elementos a frase de abertura o conteúdo sua lista de clareza do primeiro passo e a frase de encerramento a seguir eu vou ensinar a usar esses mais três elementos para criar sua afirmação do desejo como criar uma afirmação do desejo frase de abertura estou em processo de atrair tudo aquilo que preciso fazer saber obter para atrair o meu desejo ideal conteúdo use as afirmações de sua lista de clareza combinando-as com as seguintes frases adoro adoro saber que o meu espaço ideal espaço adoro quando me sinto quando espaço preencha o espaço decidi espaço cada vez mais espaço fico entusiasmado só de pensar que espaço adoro a ideia de espaço adoro me dever espaço adoro saber que o meu companheiro ideal mora na mesma cidade que eu adoro como me sinto quando faço um depósito bancário para minha própria empresa fico entusiasmado só de pensar que vou viajar com meu companheiro ideal adoro a ideia de ter uma clientela sólida adoro me ver fazendo escolhas alimentares saudáveis as frases anteriores permitem que você fale sobre o seu desejo sabendo que tudo isso é verdade para você você realmente adoro saber de tal coisa ou adoro a ideia de outra ou adoro a se ver de tal jeito e etc assim você está emitindo uma vibração positiva com relação ao seu desejo e incluindo essa vibração em seu campo vibracional é importante usar a palavra ideal nessas frases as referências a um companheiro ideal a uma uma saúde ideal ou uma carreira ideal permitem que você fale disso agora e com isso pode incluí-los em sua vibração atual lembre-se de que o objetivo da afirmação do desejo é ajudá-lo a incluir o seu novo desejo em seu campo vibracional